Não, pai, não, 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 não. Ó, a gente pode conversar, a gente pode conversar. Não, a gente pode conversar, velho. Vem aqui, então, vem aqui. Não, eu vou cair, eu vou cair. Filho da puta. Velho, esse cara é um filho da puta. Esse cara é um filho da puta. Não deu tempo pra abrir um paraquedas, mano. Eu vou matar. Ai, velho. Ai, mano. Dá paciência. Dá paciência, velho. Esse cara me matou. Porra. O que o ledzinho tá fazendo? Vou ter que ficar vendo a live do ledzinho. Não.